Está acostumizando? Teco o exame Bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau Mariazinha, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha Para cheirar teu bacalhau Teu bacalhau é mesmo uma beleza Essa portuguesa com teu frato especial E se o cheiro é bom, o mais gostoso é o que consigo É o frato referido do povo de Portugal